Aqui em Presidente Dutra, realizado hoje pela Corregedoria Geral do Ministério Público, a Correção Ordinária, e a gente conversou com um dos procuradores, que nós temos aqui, são duas, procurador não, promotores, nós temos duas promotorias, a primeira e a segunda promotoria da comarca de Presidente Dutra. Conversou com o promotor de Presidente Dutra, que é o doutor Clodoaldo Nascimento, falando sobre a correção ordinária realizada hoje em Presidente Dutra. Na tela. Bom dia a todos os telespectadores do canal Recall. É uma satisfação poder novamente nos dirigir ao público dessa prestigiada TV. Olha, o Ministério Público, por natureza, ele é fiscal. E nós estamos aqui recebendo hoje o fiscal do fiscal. Alguém pode pensar que o promotor de justiça não é controlado, não é fiscalizado, mas é sim. E os promotores corredores que chegam aqui têm a missão de saber, de verificar se o que nós estamos aqui fazendo é o correto, é o certo, estamos seguindo a rotina da instituição, estamos cumprindo com as metas que geralmente são estipuladas ou pela Procuradoria Geral ou pelo CNMP, de forma que é um trabalho necessário, até porque durante a rotina de cada um de nós, muitas das vezes nós ficamos numa rotina e não sabemos o que nós estamos fazendo de certo ou errado, do que é melhor. Às vezes não é nem certo ou errado, mas o que é o mais adequado, o mais proporcional, o mais justo. Então a função da corredoria, Paulo, é chegar aqui e mostrar para nós, olha, aqui é melhor seguir dessa forma, ali de outra forma. Então é esse trabalho que é importante e relevante que a corredoria desempenha junto às promotorias, de forma para quê? Para melhorar o trabalho do promotor perante a população, como foi dito aqui, para dar maior eficiência, para otimizar, economicidade, eficiência do trabalho da promotoria. Então é um trabalho de suma importância dentro da instituição, até porque, muitas das vezes, não é o caso aqui de presidência, mas há promotores que não cumprem com suas funções. E é preciso que a corredoria faça esse trabalho, verifique e corrija este funcionário do Ministério Público que não está de acordo com as normas e as regras da instituição. Muito bem, então por isso que é feita a cada três anos, essa correição ordinária, junto aos promotores de justiça. E quem esteve representando, você olhou aí nas imagens, foi o doutor Marco Aurélio Barros, conterrâneo também do meu Piauí, mas aqui ligado ao Maranhão, assim como o doutor Clodoaldo, também é piauiense, representando a corrigedoria, hoje a corrigedora é a doutora Fátima Travasso, e quem estava representando ela aqui, o doutor Marco Aurélio Barros, falou para a gente sobre o que é essa correição, e vamos com a nossa equipe. É uma rotina do Ministério Público, através da Corrigedoria Geral, essas correições. A gente faz uma tabela anual e vai fazendo em cada promotoria do Estado, em três anos nós temos que fazer em todas, então a gente vai fazendo essas correições. A correição é uma atividade rotineira, principalmente de orientação aos membros e aos servidores, da nossa atuação no dia a dia do Ministério Público. O doutor Marco Aurélio está como um advogado, na verdade como um delegado. É, como se fosse um delegado da Corrigedora Geral do Ministério Público, doutora Maria de Fátima Travasso. Então nós estamos aqui fazendo essa coleta e essa orientação, para que finalmente, no fim, nós fazemos um relatório de como as coisas estão, trazendo orientações, até fazendo referências a ações relevantes do colega, etc. A diferença entre correção e correção junto ao Ministério Público? Bem, na verdade existe a diferença entre correção e inspeção. A inspeção é quando tem um fato específico que precisa ser apurado, aí se faz uma inspeção. A correção, como eu disse, é uma atividade rotineira para verificação geral, sem uma questão específica. Então nós vamos aqui hoje analisar tudo o que é feito aqui na promotoria, conversar com o membro, conversar com os servidores, a sociedade também, nós estamos à disposição para conversar. Alguém que quiser conversar com a cultura de todo dia, enquanto estivermos aqui, estamos à disposição porque precisamos entender como as coisas estão acontecendo aqui em relação ao Ministério Público. Essa é a nossa atividade. E aí é feito um relatório assinado por quem? Aí no final, nós fazemos um relatório prévio e mandamos para a Concedora Geral, que finalmente assine esse relatório. Então ela que é responsável por tudo isso que está acontecendo aqui hoje. Maravilha. Obrigado ao doutor Marco Aurélio, obrigado ao doutor Clodoaldo, que nos repassou essas informações. E é um evento aberto para a sociedade, porque é aquela história do ah, o Ministério Público não faz nada. Se ele não for provocado, ele não vai fazer nada, não. E quando é provocado, e aí, será se o Ministério Público agiu certo? Agiu da maneira correta? Então se a população, essa população que sabe criticar, dizendo que não fez, não comparece a um ato desse. Porque, no caso do doutor, até brinquei aí, o senhor está como delegado. Uma espécie de delegado que vai ouvir a essa demanda. Está o Ministério Público, da primeira promotoria, da segunda promotoria. Estão dizendo que esse órgão ministerial está fazendo o seu papel? Mas aí a sociedade não comparece. Mas lá na esquina, lá no botiquim, a promotoria não agiu, a promotoria não faz. A oportunidade era essa. Era não é, porque vai até o fim da tarde. Vai lá, diga, o homem vai lá lhe ouvir. Sua sociedade, quer dizer que o serviço dos promotores aqui está bom, ou o serviço da promotoria não está bom. Estão aqui para ouvir os promotores. Estão para ouvir a sociedade. Assim como foi ouvido aí os funcionários sobre a atuação desse órgão ministerial. E a próxima terça-feira, o convidado do nosso podcast vai ser o doutor Clodoaldo. Nós vamos falar aí de, além da correição, como foi a correição, vamos falar também de eleições 2024. Então, próxima terça-feira, já é o convidado do nosso podcast, doutor Clodoaldo, nascimento promotor de justiça em presidente Dutra.